Oi meninas, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo que eu vou mostrar para vocês comprinhas para eu estar enfeitando os personalizados e também algo muito legal que eu ganhei do ateliê doce lembrança. Eu ganhei do ateliê doce lembrança proporcionando doces momentos. Esse aqui é o cartãozinho dela, que ela me mandou. Gente, eu quero, não sei nem como agradecer a ela porque ela me deu esses tubetes. Olha que lindo que ela fez, gente, com todo o capricho, com todo o amor. O tubete com a tampinha lilás, tudo combinando. O lacinho de cetim com o lacinho de chanel, com o strass no meio. A arte ficou muito bonita. Eu amei porque ela colocou os animais, o esquilinho, o passarinho que eu queria muito, o coelhinho. E ela colocou Laiane e Gabriele, nove aninhos. Gente, amei, amei muito. Ela me mandou 20 tubetes, então dois pacotinhos com 10 tubetes de 13 centímetros. Eu estou muito apaixonada, eu conversei com ela no Face e falei, nossa, com certeza, é Kelly o nome dela. Olha, eu vou fazer um vídeo, vou mostrar o seu trabalho, porque a gente é muito confiável. O trabalho dela é lindo, a arte, o material que ela usou aqui no tubete, ó. O papel adesivado é de ótima qualidade, é tudo de primeira. Gente, eu ganhei dela, ela me deu esses 20 tubetes bem lindinho, com adesivo certinho e já arrumadinho com os lacinhos. Ela é muito querida, muito atenciosa e está para chegar mais coisas dela, porque eu resolvi encomendar. Ela me deu esses tubetes, eu fiquei muito feliz e eu não sei nem como agradecer à Kelly. Esse ateliê é muito abençoado, gente. Nossa, eu recomendo com certeza para vocês, se vocês quiserem fazer alguma lembrancinha, algum personalizado ou então alguma tag, algum adesivo para estar colocando na festinha dos filhos de vocês, eu recomendo à Kelly da Doce Lembrança. É bem facinho para encontrar ela no Face, você coloca ateliê Doce Lembrança ou só Doce Lembrança, vocês já vão achar essa fotinha dessa menininha bem bonitinha, que minha filha amou. Então, né, ela faz... deixa eu colocar aqui para vocês certinho. Ela faz convites, lembranças, mimos e personalizados. Esse daqui é o e-mail dela, Doce Lembrança, UBT, letra U de Urso, B de Bola, Teira e Tatu, Doce Lembrança, UBT, arroba de e-mail, ponto com. E o Facebook dela, aqui, ó. A gente não está focando muito bem, mas vocês vão encontrar, se colocar Doce Lembrança, vocês vão ver essa logo. Eu amei, ela me mandou esse tubete, estou apaixonada, gente. Vai ficar lindo na mesa. A Laiane amou, ela pula de alegria na hora que chegou. E chegou tão rapidinho, gente. Ela me mandou, assim, para o correr e chegou muito rápido. E quando eu mandei para ela avisando, chegou a Kelly. Ela, nossa, não acredito, que rápido. Deixa eu pegar aqui na caixa, ó. Esse daqui é o outro pacote que estão os 20. Que estão os outros 10, quer dizer. Então, veio tudo bem pacotadinho na caixa, tudo certinho. Então, está aí, gente. Super recomendo. Se vocês estão precisando fazer uma encomenda de algum ateliê, estão na dúvida, estão com medo, está aqui, ó. Doce Lembrança, Kelly. Eu super recomendo ela. Aproveitando esse vídeo, eu quero mostrar uma compra que eu fiz numa loja aqui no centro da minha cidade. Eu entrei lá, fiz a compra bem rapidinho, porque eu tinha que ir embora. Mas eu encontrei mais ou menos o que eu precisava. Gente, eu comprei muito pouco. Eu comprei um metrinho só de cada coisinha aqui, ó. E eu sei que vai acabar faltando. Mas como fica aqui na minha cidade, qualquer coisa eu volto buscar. Então, eu comprei esse tecido aqui. É uma pecinha desse tecido aqui. Eu paguei R$6,90. Ela é bem grande, né? Quando a gente desdobra ele. Eu vou fazer aquelas trouxinhas, gente. Eu sempre quis fazer essas trouxinhas, mas eu não tinha coragem de estar comprando tecido, gastando com essas coisas. Como eu estava lá e eu vi esse tecido, achei lindo. Tinha lilás e tinha esse roxo aqui. Eu falei, ah, vou aproveitar, vou comprar. R$6,90 e tal. Ah, vou comprar essa pecinha que já está recortada e vou fazer as trouxinhas. Talvez eu coloque o bumbum dentro e amarrem. Vai ficar bem legal. Então, o tecido de tricolina estampado, eu paguei R$6,60. Desculpa, eu falei R$6,90. É R$6,60. Aí, eu comprei o bordado inglês. O bordado inglês, eu paguei R$3,90. Agora, eu não sei qual que é o bordado inglês. Talvez seja esse dourado aqui, ó. O bordado inglês. Deixa eu ver se é... Não, esse aqui é cianinha. Ó, vamos começar por esse aqui. Cianinha. Ai, gente, pior que não tem cianinha aqui na nota, mas... Vou falar aqui pra vocês o que está na nota, eu não sei de qual é qual. Mas está aqui. O bordado inglês, R$3,90, eu paguei no metro. Gripeer, que eu acho que é esse daqui. Eu paguei... Achei muito lindo. Paguei R$3,60. Renda de nylon, peguei um metro. Paguei R$0,40. E... Peguei outra rendinha de nylon, que é essa aqui, e deu R$0,80. Só um metrinho de cada, gente. Está tudo enroladinho aqui. Só um pedacinho. E daí, esse daqui, deixa eu ver se eu acho. Renda... Gripeer... Eu não estou achando ele, gente. Mas... Enfim. Eu comprei o pacotinho. É porque ele veio duas... Deixa eu ver, tem mais uma nota aqui na sacola. Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, está aqui, ó. Cianinha São José. Paguei R$8,90. Ela vem 10 metros. Essa é a única que eu comprei bastante, ó. Dourada. Ela vem 10 metros, vem nesse pacote, ó. Cianinha São José. R$8,90. Então, está aqui. Eu fiz essa comprinha ontem, aproveitando, né, que eu ia mostrar o que chegou aqui para mim do ateliê Doce Lembrança. Eu já estou mostrando as rendinhas que eu comprei para enfeitar as outras embalagens que eu tenho aqui. Então, gente, é isso que eu tenho para mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, gente, de entrar na página Doce Lembrança e ver as lembrancinhas que ela faz, que é uma mais linda que a outra. Essa semana, eu acho que eu entrei lá e vi, acho que é do Frozen que ela estava fazendo, da Minnie e do Mickey. Bem legal. Toda semana tem encomenda para ela de festas de temas diferentes. Bem legal mesmo. Eu acho que eu vi do Frozen. Bem bonita. Entrem lá que vocês vão amar, meninas. O trabalho dela é perfeito. E é como diz o nome, né? Doce. Gente, vê se não é lindo. Eu vou colocar a M&M's. Eu acho que eu vou pôr M&M's dentro, coloridinho, talvez. Ou o lilás. Vai ficar muito lindo, gente. Então, não esqueçam. Quem fez foi a Doce Lembrança, pode confiar nela. Gente, muito obrigada. Agradeço por ter assistido o meu vídeo. Não esqueça de clicar aqui embaixo em curtir e se inscrever no meu canal. Vocês vão gostar. Vêm muitas novidades e eu espero estar ajudando muitas mamães. E eu vou mostrar umas ideias diferentes que eu tive. Agora, o próximo vídeo são as gulas emas. Não, eu acho que eu vou mostrar também umas embalagens. que eu comprei aqui no centro da minha cidade que eu tava querendo. E depois vai ter um vídeo das guloseimas. Que eu vou mostrar pra vocês algumas guloseimas que eu já comprei. Tá bom, gente? Beijo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.